Olha só, ele é o 6º Batalhão aqui, e mais uma operação, saturação na área da Cidade Nova, Icuí, 40 horas, no início do dia aqui, no combate à criminalidade. Denúncia de tráfico de entorpecentes, aqui no Icuí, Guajará. Operação no dia de hoje, 6º Batalhão, 29 BPM, aqui na área do CPRM. A gente está no Icuí, Guajará. Muitos homicídios aqui nessa área chamaram a atenção do efetivo do 6º Batalhão e do 29. A gente veio para cá, numa casa que tem várias denúncias de tráfico, conseguimos localizar todo esse material entorpecente aqui. Vou destrinchar maconha, pedra de óxido, está aqui já diluído, está em pedra de óxido, fracionada. Cocaína, cocaína, aqui ó, pedra de óxido também, balança de precisão, linha, todo o material necessário para o preparo, facas, quantidade de dinheiro, quanto é que tem dinheiro aqui? R$1.030,00. R$1.030,00 aqui de dinheiro, ó, todo o material. E aqui ó, fora essa moeda, tá? Fora essa moeda aqui. É foragido da colônia, é isso? Foragido da colônia. Quantas vezes tu já foi preso? Eu fui preso, não sei. Não lembra? Eu tive de ver. Não devo nada, porque esse tráfico ainda é meu não. Tráfico não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu fui vivo. Mas sabe que eles vendem aqui? Eu sei que eles vendem, né, mas eu só vim por causa que eu moro aqui, minha mãe mora aí, entendeu? Sim. Eu não moro nem aqui, eu moro pro Tapana, minha mulher mora pro Tapana. Certo. Você fez uma vez na audiência de custal, isso aí na audiência de custal. Isso. Tu vende aqui no Incuí, o pessoal aí que é zoar e vem comprar aqui contigo? É daí no canto. Aí no canto, né? É, minha mãe não tem nada a ver disso aí, não. Minha mãe também não tem nada a ver, né? Não. Por que tu tava com aquela droga lá? Hum? Por que tu tava com aquela droga? É minha, ela. Por que tu tava com essa droga? Tu vende droga aqui no Incuí, por isso tu tava com ela, é isso? Só que eu faço, né? Já foi preso, Tiago? Sim. Nunca foste preso, vai ser a primeira vez. Foi uma ação aí do 29 com o 6º Batalhão, aqui na área do Incuí, uma área que tava dando problema pra comunidade do 6º Batalhão. A gente veio aqui, tá dando retorno pra comunidade mais uma vez, mais uma operação exitosa nossa, e não vai parar por aqui. A gente ainda vai continuar, tem mais missão ainda, tem mais ocorrência, que a gente vai dar esse retorno pra população. Transcrição e Legendas Pedro Negri